Olá, aqui é a Ci, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, já vai te inscrevendo, clicando no botão vermelho que tem aqui do lado. Do lado também vai ter um sininho, marca ali para receber as notificações sempre que tem vídeo novo. E a gente tem vídeo novo aqui toda segunda-feira, sempre com uma receita de sobremesa. Para você que trabalha fora, às vezes não tem tempo de fazer uma sobremesa legal para esperar as visitas ou para agradar a família, eu te ensino a fazer sobremesas fáceis, rápidas e econômicas. E vai deixando o teu like aí que ajuda muito o crescimento do canal, claro, se você gostar. E se fizer essa receita, publica lá no teu Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, e aí tu me marca que eu quero ver o que você fez. E hoje eu vou trazer uma sobremesa para a gente fazer para as crianças agora, para Halloween, não só para as crianças, porque tem muito adulto que gosta de Halloween e eu sou uma delas, adoro Halloween, acho muito divertido. Então, vamos fazer uma mousse cemitério para servir aí para as suas visitas. E eu tenho certeza que tu vai achar super fácil de fazer e olha que apelo visual divertido. Então, vamos começar a fazer a nossa mousse cemitério. Vamos então preparar a nossa mousse assustadora de Halloween. A receita é super simples e você vai ver que não tem mistério nem na separação de ingredientes. Você vai precisar de três claras, cem gramas de açúcar, cem gramas de chocolate. Aqui tem que ser chocolate nobre, tá? Aqui eu tenho em gotas, mas você pode comprar as barras de chocolate no mercado também. Vai precisar de seis bolachinhas negresco, óleo, esse tipo de bolachinha. Minhoquinhas, que você compra em supermercado também, minhoquinhas de bala, minhoquinhas de açúcar. Umas gotas de chocolate cobertura, que também não precisa ser cobertura, porque como eu já tenho, mas pode ser chocolate nobre também, tá? Mas aqui seria bom o chocolate cobertura, porque a gente vai usar ele para decoração. Então, ele fica mais durinho quando seca, tá? É só um pouquinho de chocolate que a gente precisa. E umas quatro, cinco, seis no máximo, depende da travessa que você vai usar se ela é muito grande, de bolachinha maisena, ou uma bolachinha que tenha esse formato de lápide, para a gente fazer os túmulos do nosso cemitério, ok? Então, vamos começar o preparo da nossa receita. Primeiro passo é a gente colocar em um recipiente maior as claras e o açúcar. E aí, aqui a gente vai misturar bem, com um fuê ou com um garfinho, tá? Misturado bem, a gente vai levar isso ao fogo em banho-maria e vai cozinhar. Mas cuidado para não cozinhar as suas claras, tá? Ela tem que cozinhar até o ponto de a gente erguer, pegar um pouquinho e não sentir mais o açúcar. Esse banho-maria deve ser da seguinte forma. Você vai pegar uma caneca onde o seu, a sua travessa, o seu buu, possa encaixar dessa forma, tá? Porém, a água que tem dentro dessa caneca, por exemplo, ela não pode tocar no meu buu, no meu vidro, no meu recipiente, tá? Então, ele tem que ficar só pegando ali o vapor que sobe daquela água. E levamos a cozinhar, então, até não sentir mais os grâmulos. Dessa forma, assim. Depois, então, de cozidas, de não sentir mais o açúcar, a gente leva para bater. Eu estou usando aqui uma batedeira profissional porque eu tenho, porque eu trabalho com confeitaria. Mas não precisa ser. Pode ser uma batedeira super simples, aquela de um gancho só, manual, não tem problema. Se você tiver uma batedeira com vários batedores, prefira usar o de arame, o globo, tá? Para bater merengues é sempre melhor este batedor. Então, cuidado que o prato vai estar quente. A gente vai bater até ficar um merengue firme, picos firmes, brilhante. E, enquanto a gente bate, a gente vai pegar aquele chocolate nobre, a 100 gramas de chocolate nobre, ele vai derreter. Aqui também pode ser banho-maria, mas também pode ser no micro-ondas, tá? Se for no micro-ondas, derreta em potência baixa e vai parando de 30 em 30 segundos para mexer, porque senão o chocolate queima, tá? Então, enquanto eu bato as claras, eu derreto o chocolate. Aqui pode bater na velocidade máxima, tá? Pronto, batido o nosso merengue. Olha como ele já está firme. Bem firme, ó, picos bem firmes. Agora, a gente tira ele da batedeira. Eu já tenho, então, o meu chocolate nobre derretido e a gente vai misturar os dois. Vamos misturando, colocando o chocolate aos poucos e misturando delicadamente. Porque a gente não quer perder este ar do merengue, ok? Pronto, feito isso, agora a gente leva para gelar por pelo menos duas horas. Então, se você vai receber visita ou vai receber as crianças para o lanche da tarde, já faça de manhã, tá bom? Então, agora vamos levar para a geladeira e aguardar este tempo. Bom, a nossa mousse está quase pronta. Já é hora de a gente organizar aqui as coisas para decoração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os biscoitos, né? Ou as bolachas, não sei como é que você chama, de negresco ou óleo. E vamos separar da parte do creminho, tá? Então, a gente vai precisar só dessa parte de chocolate mesmo. Então, a gente vai retirar esse creminho. E vai deixar aqui só a parte da bolachinha. Feito isso, agora a gente vai pegar um triturador ou um mix, o que você tiver. Pode até ser no liquidificador. Ou pode deixar no potinho, usar uma faquinha para esmagar os biscoitos. A gente quer que ele fique esfarelendo. Eu vou usar aqui essa ferramenta super moderna, que é super simples, ó. Ele faz a trituração aqui do que a gente quiser. Então, a gente coloca as bolachinhas aqui. E tritura. E assim a gente tem uma terrinha de chocolate. Reserva. Agora, a gente vai pegar aquele chocolate, que pode ser cobertura, e vai derreter. Eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, na potência média, até ele ficar totalmente líquido. Enquanto o chocolate derrete, já tem em mãos uma manguinha de confeitar ou um saquinho de legumes, não importa. O que é importante é que você tenha uma parte fechada e outra aberta. Aqui você vai colocar o chocolate e aqui você vai cortar, para fazer o que a gente precisa aqui. Já vamos pegar as nossas bolachinhas. Não esquece, se estiver gostando dessa aula, se estiver gostando desse vídeo, dessa receita, deixa um like aqui, que é bem importante para o crescimento do canal. Eu vou ficar muito feliz. Vou ficar mais entusiasmada para trazer mais receitas para vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já te inscreve para não perder nenhuma receita. A gente tem receita nova toda segunda-feira de sobremesas fáceis, rápidas, econômicas. E eu conto contigo aqui, tá? Te inscreve clicando no botãozinho vermelho e deixa aquele like aqui. Ó, o nosso chocolate já está bem derretido. Se você ficar com alguma dúvida em relação ao tipo do chocolate ou alguma técnica que eu usei aqui, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que vai ser um prazer te ajudar. Eu sempre respondo todo mundo. Então, pode deixar a sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Agora a gente vai botar aqui. Ela ainda está fechada, tá? Se quiser sugerir também uma outra receita que você quer aprender, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gravar também, tá bom? E agora com esse chocolate, a gente vai escrever aqui nas bolachinhas. Eu procurei usar o lado contrário dela, não o lado fofinho, tá? O lado contrário que eu acho que fica mais rústico. E aqui a gente vai escrever o quê? São lápides de túmulos, né? Então a gente vai escrever o RIP, R.IP, que a gente vê bastante, né, nos tutoriais americanos aí. E vamos fazer cruz também, cruz de cemitério. Você sabe o que quer dizer RIP? R-I-P? Eu não sei, me esqueci, sabia. Então se você souber o que é RIP, deixa aqui embaixo nos comentários que daí você me ajuda a aprender também. É uma troca, tá? Então escreve aqui embaixo no comentário o que que quer dizer RIP. R-I-P? Que eu não sei. Deixa aqui nos comentários. Eu vou cortar esse excesso aqui de plástico. E aí aqui eu vou cortar uma pontinha, bem longe da minha receita, tá? Sempre longe pra não cair dentro do seu creme. E a gente vai treinar primeiro antes de começar a escrever nas lápides, tá? Vou escrever o tal no RIP, que eu não sei o que que é. Mas que vocês vão escrever aí nos comentários pra mim. Então aqui a gente vai fazer o RIP, ó. R. E aí aqui você vai treinando o que você vai querer escrever. Depois de me sentir segura, aí sim eu parto pra bolachinha. Pode fazer cruz maior, cruz menor. Bom, então já temos aqui as lápides do nosso cemitério. Já temos a terra. Já temos as minhocas. Agora vamos montar esse cemitério. Aqui está então a nossa mousse. E a gente vai começar então com a terra. Já te inscreveu no canal? Então te inscreve. Clica ali no botãozinho vermelho. Do lado do botãozinho vermelho vai ter um sininho. Marca também no sininho. Porque daí tu recebe a notificação sempre que tem vídeo novo aqui. Tá bom? Assim tu não perde nada. Toda segunda-feira tem uma receita de sobremesa aqui. Bem terroso o nosso cemitério. Agora a gente vai colocar umas minhocas saindo dessa terra. Aí toma enfiadinha nelas assim, ó. E vai distribuindo as suas minhocas. Eu acho muito divertido o Halloween. Apesar de não ser uma festa tradicionalmente brasileira. Eu acho muito divertido. Me conta aqui embaixo nos comentários se tu gosta também de Halloween. Eu acho muito legal. Quero saber se tu gosta também. Aí aqui pode colocar quantas minhocas tu quiser. Só não esquece de deixar espaço pros... As lápides. Ó, já tá bem assustador o nosso cemitério. E agora a gente vai colocar então as lápides. E assim a gente tem uma mousse cemitério pra servir aí pra criançada no Halloween. Mas a pergunta que não quer calar é... Será que tá gostoso? Vamos nos servir aqui e provar essa mousse. Olha que maravilha, gente. Essa mousse de chocolate com o tema cemitério pra Halloween. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa aqui o teu like. Comenta. E volta aqui semana que vem. Que na segunda-feira a gente tem mais receita no Sobremesando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.